Você é você Jonas? Yau Família é o seguinte, dando sequência, essa é a última batalha da primeira fase Do meu lado direito é o Jonão e do meu lado esquerdo é o Disson Jonão na voz DJ, corta nóis Aê família, já que é a última da primeira fase, todo mundo levanta a mão, levanta a mãozinha geral Na virada do beat, calma aí, calma aí que vai virar Todo mundo tem a mãozinha erguida Ó Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue E o que vai escorrer Sangue Já que é sangue, o que vai escorrer? Camisa tá vermelha, nem vai dar pra perceber Por isso que eu te falo, tá certo meu rapaz Já que a perteia é vermelha de sangue, eu tiro mais É essa a questão, aqui você não entende Por isso que eu te falo, você não surpreende Quer um rap, eu passo a receita Cê tá de roupa larga, mas sua mente tá estreita, não adianta Então daqui cê foge, socorre Já era Meu mano, aqui eu tô no corre 20 é doente, vale, então pega esse detalhe Se você está querendo uma aula de freestyle O meu rap é avançado igual o Skyline Sou tipo o Queta 23, o N-line É essa a questão, aqui eu já avanço E diferente de você, eu não quero descanso Já pra você, eu ofereço um lenço No final cê vai chorar porque o clima vai tá tenso Então tu tá ligado, agora tá sem sorte Sofrimento no interrogamento, já tá luz do holofote E aí Edson, vai deixar, vai deixar, vai deixar Aê licença pra chegar, a vista aqui é nóis Representando, mostrando que tem voz em Campinas Eu tô aqui se foda pro holofote ou pra qualquer luz Eu quero olhar no olho de quem vai ouvir minhas rimas Então, cê falou que até não quer descanso Mas cê me provou que é um samango-mango Também não quero descanso, eu sofro com insônia Há tempo que eu não vivo para não morrer sonhando Então, fica suave, quer que eu te piso se fudeu O sangue tá na camisa, mas o sangue que tá é seu Porque cincha, cê sabe, te explico aqui a parada E o sangue que vai ficar nela, depois a gente lava E sai, mas sua vitória aqui fica cravada Na sua testa, cara, me olhou na encarada Cê sabe, que eu te explico que você é o cabacho Cê chegou emocionado, faz favor, então grita macho Mano, porque sua voz é muito ruim Cê sabe que eu te explico aqui Você é só mais um rimbo em braile Você não é skyline, mas na minha frente treme Perde o equilíbrio, tipo slackline Terminou, volta! Vai que vai, DJ! Vai que vai! E mata! 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 Na minha frente parece até o João Bobo Então, meu mano, cê sabe, faço meu logo Eu represento qualquer geração, te mostro que eu sou de som Causando uma giração na sua mente Cê fica tonto, de repente é o passado, o presente, o conjunto E no presente mostrando o futuro Então fica suave, seu fruto que é prematuro Mas, quando fica maduro, vai cair de cara E vai ver que a vida, né, fica só em cima do duro Mano, nós tem rima pra trocar, argumento pra falar Sabe que eu te explico, chega devagar Porque quando eu mato é ideologia pesada Eu não só grito, eles ficam em silêncio para me escutar Mano, então fica suave, revolta Cê sabe que eu te explico, já chacota Quero ver se vai ter uma boa resposta Ou se vai ser um mota Eu piso pra dar sorte, mano, faz favor, inova Levanta a mão, chegar de novo, levanta a mão Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Iau, 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 iau Aham, aham Na moral, sua mente é desconto Você quer falar que eu sou o João Bobo? É com esses papos que eu me revolto O problema não é quando eu vou, é quando eu volto É essa a questão, por isso que eu amasso Cuidado, regaço, é papel de palhaço Cê fala que eu sou gritaria, que eu me exalto Isso não é minha voz, meu espírito que fala alto É essa a questão, me prende esse barulho Por isso que eu falo, aqui eu te debulho Cê representa o Campinas, quem diria Eu represento o sistema negro, Campinas, periferia Então tu tá ligado, eu vou ter que falar Represento mais do que você, York, tu é de lá É essa a questão, aqui eu represento Por isso que eu pego, agora nesse evento Meu sangue tá na sua camisa, meu aliado Por isso que esse cara, ele tá derrotado Pela minha mão, vai ser assassinado Meu sangue tá aí, então hoje cê sai purificado Caralho, tá maluco Batalha de nível, é disso que estamos falando, certo? Pela ordem de rima, barulho para de som Barulho para Jornal Jornal está na próxima fase Barulho para Jornal